Voltamos agora com a entrevista do dia e meu convidado hoje é o empresário Paulo Jeremia, fundador e diretor do Galeto de Paolo, que nasceu lá entre Bento e Garibaldi, hoje está no Brasil inteiro, inclusive em Gramado. Prazer em ter no programa, Paulo. Prazer, vamos fazer um bom bate-papo aí, uma boa caminhada já aí para nós conversar um pouco aí sobre esse Galeto Primo Canto que iniciou aqui na Serra Gaúcha, né? Então, Paulo, você está completando 28 anos de Di Paolo em Bento e 18 anos em Gramado. Como foi essa trajetória da Di Paolo? Então, iniciamos, né? Quando foi aqui entre Bento e Garibaldi, né? Era eu, o Roberto e mais seis funcionários e foi daí que nasceu, então, esse padrão, essa... Eu já tinha muita experiência antes, né? De ter trabalhado ou com Galeto ou de garção ou de assador, churrasqueiro. E aí, iniciamos com esse conhecimento em 94, onde nós buscamos um produto bem definido, onde seria o Galeto ao Primo Canto, com a originalidade e a autenticidade que nós poderíamos trazer para um restaurante com aquele sabor da nona, né? E aí que começamos com a sopa de capelete, inovamos muito da maneira de servir as massas também, buscamos um sistema próprio de porções, servidas na hora, repetidas à vontade, a polenta brustulada, que busca muito a nossa origem. Então, a polenta frita também hoje, mas aquele radite sempre fresquinho, primeiro corte, com bacon, um queijinho adoré que nós mesmos criamos dentro das casas de Paolo desde o início, né? E aqueles acompanhamentos todos de outra salada, uma salada de maionese, mas sempre buscamos servir à mesa repetida à vontade e na hora que o cliente, então, desejasse. Paulo, quantas unidades vocês têm hoje no Brasil? Então, hoje são 16 de Paolo. O que acontece, tem 11 que são o sistema sequência, né? E isso nós iniciamos desde o início e já existia no mercado a sequência. O que criamos depois de três anos em Caxias do Sul, que foi, então, em 97, foi também o sistema expresso. Eu sempre falei muito que foi democratizar o galeto, não precisava pegar sempre a sequência, né? Para a shopping, para a praça de alimentação, foi uma criatividade muito interessante, poder servir dois pedaços de galeto com uma massa, com a poleta, com uma maionese, assim, e fazer com que o próprio cliente escolhesse o prato do dia ou até a variedade, né? E isso é uma demanda do dia a dia que cresce muito aqui na... A gente está em Caxias e Porto Alegre, e aí a gente identificou bem a marca, né? De Paolo é galeto, e expresso de Paolo, daí, então, é esse sistema de expresso, que são mais cinco casas. Nós estamos aqui onde estamos entre Bento e Garibaldi, e aqui que pertence, então, a Garibaldi, mas temos em Caxias quatro casas, e a segunda foi em Caxias, hoje são quatro, uma de sequência e três de expresso, e aqui em Bento, no lado da Pipa Apótica, temos o de Paolo, que agora se chama de Paolo Grilo, porque ele também é diversificado, ele tem o Galeto e também Carmas, como a de Caxias também é de Paolo Grilo. E Porto Alegre é o de Paolo Galeto, que está no lado do aeroporto, é bem interessante, porque é onde as pessoas circulam muito pela entrada e saída de Porto Alegre, mais o aeroporto, aí, lá na quarta colônia tem, onde tem as águas termais agora, as águas romanas, está bem bom lá, porque é uma região da comunização italiana, que é a quarta colônia, e, então, depois temos em Santa Catarina, Itapema, né? Ali está o meu irmão Roberto, que desde o início iniciamos esse projeto, né? E Curitiba, entre abril e ano passado, e está bem interessante, está bem aceito o Galeto em Curitiba, e em São Paulo são três casas, né? Uma na Avenida dos Bandeirantes, outra é no bairro Pinheiros, e outra é no Larro Center Norte. E vamos seguindo, então, né, Mirão? Levando essa culinária, esse Galeto, para vários pontos do Brasil, a gente tem uma logística que ajuda a nós a manter o padrão e a qualidade e essa autenticidade, que é fundamental para a aula de Paolo, é que é onde nós chegarmos, chegarmos com o padrão e com a qualidade. Isso não vamos abrir mão, né? Paulo, me diga uma coisa, vocês estão há 18 anos em Gramado. Foi muito difícil chegar aqui, já que nós tínhamos boas galeterias já estabelecidas aqui em Gramado? É assim, ó, o que a gente sempre considera que chegar em uma cidade que já tem história, a gente chega para somar. Eu acredito que o de Paolo, nesse ponto que escolheu em Gramado, ele acrescentou a Gramado, era um local que não era tão desenvolvido, aquela área que nós entramos ali, na Garibaldi ali, na época era um pouquinho até pouco, pouco se circulava para essa área, né? Acho que ali desenvolveu bem, aí a gente criou um espaço que ele valorizou muito, ele ficou bom para Gramado, aquela coisa com vidro. Bom, você inaugurou conosco, né, Mirão? Lembra bem, né? Então, o que nós acertamos em Gramado foi a localização, foi poder levar o padrão, a qualidade. O Sandro, que é o Wagner, mas o Sandro é o primeiro garção que o de Paolo teve lá em 94, conhece toda a história, tem facilidade em levar e divulgar, e fazendo com que ali em Gramado seja uma identidade própria do de Paolo, com o Sandro estando lá todo dia, né? E também o que foi muito interessante em Gramado é que a gente conseguiu ter movimento também durante a semana, que logo de início nós chegamos, era muito de fim de semana e altas temporadas. Hoje, todo dia tem movimento, todo dia tem gente que frequenta a casa, inclusive, nos últimos anos nós não fechamos mais no horário da tarde, a gente mantém o dia todo. Porque, para turismo, eu aprendi desde o início, quando eu abri aqui, e isso foi viagem que eu fiz desde a Buenos Aires ou a Disney, quando tem uma casa em locais turísticos, o turista não tem muito controle de horários para almoçar ou jantar, muitas vezes ele faz uma refeição só, ou se atrasa, ou o voo atrasa. Então, esse horário que nós temos em Gramado hoje, que mantém o dia todo atendimento, como é também em Porto Alegre e aqui em Vento Gonçalves, a gente não está mais fechando a tarde. Para o grande fluxo de crescimento que teve o turista nessas nossas regiões, acho que é um respeito, é um serviço que a gente tem ao turista hoje, manter serviço o dia todo. E estamos muito satisfeitos com o Gramado, porque assim nós somos muito bem recebidos desde o início, estamos integrados com toda a sociedade, com a hotelaria, com os treinos turísticos, com todo esse produto turístico de Gramado, que cresce com qualidade, com padrão, com quantidade, cada vez mais. A gente está muito contente com o Gramado. A gente busca, inclusive, futuramente em Gramado, também ter o expresso em algum local, para que possa atender aquela refeição desejada, mais rápida, com o padrão e a qualidade. Eu acho que Gramado merece também um expresso de Paolo nos próximos anos. Paolo Jeremia, parabéns pela trajetória e obrigado pela entrevista. Obrigado. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.